As propriedades nutricionais antioxidantes, na verdade, e diuréticas do melão trazem aí uma fruta que tem uma tendência que está sendo muito legal nesse período de férias. Se liga aí! O melão é uma fruta com baixas calorias que tem propriedades diuréticas, ajudando a diminuir a retenção de líquidos e antioxidantes, prevenindo o envelhecimento precoce da pele. Como é rico nutricionalmente, porque contém minerais como cálcio, potássio e fibras, ajuda a fortalecer os ossos e dentes e a reduzir a pressão arterial. Além disso, o melão é um alimento rico em água que melhora o funcionamento do intestino, evitando a prisão de ventre e ajudando na hidratação do corpo, podendo ser uma opção saudável para refrescar os dias quentes. O melão deve ser consumido pelo menos 3 a 4 vezes por semana e incluído numa alimentação saudável, equilibrada e variada. Para escolher um bom melão no supermercado, deve-se olhar a casca e o peso da fruta. Cascas muito brilhantes indicam que a fruta ainda não está madura, enquanto os melhores melões são aqueles mais pesados para o seu tamanho. Os principais benefícios do melão são O melão pode ser útil para emagrecer porque é uma fruta que tem baixa quantidade de calorias e contém fibras que ajudam a aumentar a saciedade e a reduzir o apetite, evitando que a pessoa coma em excesso. Além disso, o melão é um diurético natural, que ajuda a reduzir a retenção de líquidos, favorecendo a redução de peso. O melão contém oxidantes, o que previne o envelhecimento precoce da pele, ajudando a manter a pele firme, mais jovem e mais saudável. Além disso, as sementes do melão, que podem ser usadas sob a forma de óleo, contém ômega 6, que promove a renovação e a conservação da pele, e ômega 9, que ajuda a proteger a pele e a evitar que ela fique desidratada. O melão pode melhorar o trânsito intestinal porque contém fibras que ajudam a saltar o intestino e a diminuir o desconforto que a pessoa sente. Além disso, como é rico em água, ajuda na prevenção da prisão de ventre, promovendo a regularidade do intestino, fortalecendo a sua saúde e mantendo as fezes hidratadas e menos duras. Por ser rico em potássio, o melão pode ajudar a controlar a pressão arterial, uma vez que contém uma ação hipotensora, ajudando a diminuir e manter estável a pressão em pessoas com pressão alta. No entanto, para o melhor controle da pressão arterial, é importante que a pessoa tenha outros cuidados, como diminuir a quantidade de sal que consome e praticar exercício físico regularmente. As sementes do melão promovem o fortalecimento dos ossos e dentes, uma vez que são ricas em cálcio, ajudando a mantê-los mais saudáveis e prevenindo doenças como osteoporose, osteopenia e cáries.